Olá, crianças! Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 22 de março e hoje é um dia muito importante. Hoje é o Dia Mundial da Água. E por que nós temos um Dia Mundial da Água? Porque a água, crianças, é um recurso natural de extrema importância para a nossa sobrevivência. Todos os seres vivos, as plantas, os animais e nós necessitamos da água para sobreviver. Então, por isso, existe um dia separado para que a gente lembre de que a gente precisa cuidar e economizar a água. Então, crianças, ao longo dessa semana a gente vai conhecer e trabalhar um pouco mais esse tema da água para que vocês possam entender a importância desse recurso natural, tá bom? Agora, a Tia Patrícia vai deixar aqui a historinha da gotinha Plim Plim, que por meio dela vocês vão entender como ocorre o processo de vida da água, certo? E depois vem também a Tia Jane com o poema da água. Por hoje é só. Beijo no coraçãozinho de vocês e tchau, tchau! A Gotinha Plim Plim Escrito por Jerusa Rodrigues com as ilustrações de Hugo Matos Era uma vez uma gotinha de chuva chamada Plim Plim. Ela vivia no céu, junto com as outras gotinhas, numa nuvem. Como era gostoso viver ali! Certo dia, o tempo mudou de repente. Um vento muito frio soprou forte. E as gotinhas começaram a cair em forma de chuva. Só a gotinha Plim Plim não quis sair para a terra. Ela queria ficar sempre vivendo no céu. Então, o vento soprou com mais força. Sacudiu a nuvem e lá se foi a gotinha. Plim Plim veio descendo bem de mansinho e foi cair num jardim, bem em cima de uma linda rosa vermelha. Plim Plim achou uma delícia ficar ali escorregando entre aquelas pétalas tão macias e avedudadas. A gotinha nem ficou com saudade de quando morava naquela nuvem no céu. Plim Plim brincou tanto que a rosa, sentindo cócegas, começou a rir sem parar. Quem está rindo assim? Perguntou a gotinha admirada. Sou eu, a rosa vermelha. Ah, muito prazer! Eu sou a gotinha Plim Plim. A rosa vermelha continuou. Que bom que vocês chegaram! Estávamos morrendo de sede. E gostamos muito quando caiu essa chuvinha tão gostosa. Fico muito alegre em poder ajudar as flores desse jardim, disse Plim Plim. Você e seus amiguinhos são muito importantes, pois são necessárias a vida de todas as plantas daqui da terra. Plim Plim ficou tão feliz. Sorrindo de felicidade, ela escorregou e caiu junto à raiz. A gotinha foi descendo bem devagar e viu uma forma muito estranha. Plim Plim, muito curiosa, perguntou. Quem é você? Eu sou a raiz que sustenta a planta. Retiro do solo os sais minerais que a alimentam. Que interessante! Eu estou conhecendo tanta coisa. A raiz continuou. É com sua ajuda, molhando a terra, que eu consigo fazer o meu trabalho. No dia seguinte, o sol apareceu tão forte que atraiu todas as gotinhas, que foram subindo em forma de fumacinha, chamada evaporação. E formaram outra nuvem de chuva, para recomeçar tudo outra vez. A gotinha Plim Plim viu, então, que havia passado pelo ciclo d'água. A água serve para molhar a terra. A água serve para encher os rios. Precisamos de água para beber. Precisamos de água para as plantas florescerem. Precisamos de água para poder tomar banho. Precisamos de água para escovar os dentes. Serve para a mamãe cozinhar. E para o papai se barbear. Água é a fonte de vida e não pode ser poluída. Então, vamos preservar para o mundo nunca acabar. Essa foi a poesia sobre água.